E a gente segue com a informação ao vivo pra você, agora a gente volta lá pra redação da TV Pai Eterno. Fernando Brandão segue acompanhando tudo que é notícia nesta manhã. Quero saber o que ele destaca pra gente agora. Wilker, eu tô trazendo o seguinte, viu? Informação boa que vem agora pros estudantes que estão se preparando pra fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, viu? É que as inscrições que terminariam no último dia 7, na última sexta-feira, foram prorrogadas pra todo o Brasil até essa próxima sexta-feira, dia 14 de junho, viu? Esse prazo inicialmente era mais pra região do Rio Grande do Sul, afetada pelas chuvas, como a gente deu no primeiro bloco agora há pouco. Mas a situação é que essas inscrições foram prorrogadas pra todo o país. Então, até o próximo dia 14 de junho, os estudantes podem entrar na página enem.inep.gov.br barra participante e fazer ali a sua inscrição. Taxa de inscrição de R$ 85,00, então ela é isenta pra todos os estudantes do Ensino Médio, né? Que estão fazendo agora o terceiro ano do Ensino Médio. Então, nós temos essa situação da prorrogação das inscrições. Claro, se prorrogou o prazo, também prorrogou a questão do pagamento, que era até essa próxima quarta-feira, dia 12. Então, o pagamento, ele foi agora pro dia 19 de junho. Atenção pras datas, dia 19 de junho. E aí é o seguinte, as inscrições só são confirmadas mediante o pagamento, viu? Então, se você fez a sua inscrição, mas ainda não pagou a taxa de R$ 85,00, a sua inscrição não está efetivada. Você precisa pagar a taxa de inscrição pra só, então, confirmar a sua participação no Enem deste ano. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, viu? Então, essa data não foi alterada. Dias 3 e 10 de novembro, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão realizadas. Pra que serve o Enem? Você pode estar me perguntando. O Enem é a principal porta de entrada pro ensino superior aqui no Brasil. Se você quer fazer uma faculdade, se você quer uma bolsa de estudos no ensino superior, é imprescindível passar antes pelo Exame Nacional do Ensino Médio, viu, Wilker? Dado o recado, Fernando, notícia boa para os estudantes, mas é importante correr. Não vai deixar pra última hora de novo, senão perde o prazo, viu? Abraço pra você, bom trabalho por aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.